Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Eu vou disponibilizar para vocês a gravação de uma live que eu fiz na semana passada com a turma do grupo do Templo do Velhos do Oriente, que é um centro espiritualista aqui no bairro da Aclimação, em São Paulo, onde eu faço palestras ocasionalmente, e é claro, nessa época de pandemia, a gente está fazendo tudo à distância pela plataforma do Zoom ou do Teams. Então o pessoal tinha me pedido, ano passado, para que quando eu fizesse nova palestra lá, que eu falasse um pouquinho sobre mecanismos dos ataques psíquicos, obsessão, desobsessão, mas no contexto de um grupo espiritual. O Templo Velhos do Oriente tem várias vertentes, por isso é um grupo espiritualista, ele tem muita gente lá na organização, meu amigo Ricardo, que é ótimo, terapeuta e acupunturista, a Beatriz, e um pessoal muito bacana, que sempre me recebe muito bem quando eu vou fazer palestra lá. O pessoal da casa é muito organizado, eles têm uma atmosfera espiritual muito elevada, do McGregor, a Sadia, eu me sinto honrado de ir lá fazer palestras. Então eu separei o material com várias imagens dentro da temática que eles me pediram. Depois eu abri para perguntas e respostas do pessoal, cada pessoa aparecia ali na telinha, fazia as perguntas. Então o que eu fiz? Olhando a gravação, eu vi que seria interessante passar em aberto a parte da exposição onde eu explico os mecanismos dos ataques psíquicos, que é a primeira parte da reunião. E aí eu achei que seria pertinente postar em aberto, que é o que eu fiz aqui e vocês já assistirão. Porém, entendam, está no contexto de um grupo de trabalhadores, não é uma coisa feita com abordagem aberta geral, é afunilada, especificada para um grupo de trabalhadores de desobsessão e temas espirituais correlacionados. A segunda parte das perguntas eu não postei aqui, porque é a parte pessoal dos mecanismos internos das pessoas e do grupo em questão. E no final, inclusive, eu cheguei a fazer uma pequena prática de visualização criativa com o pessoal. Também eu não vou expor isso aqui, mas talvez numa outra oportunidade eu possa fazer gravar aqui direcionada aqui para vocês do canal que estão assistindo, tá bom? Então, eu vou disponibilizar e, por favor, não me crivem de perguntas sobre o tema, porque é a primeira parte, eu vou fazer uma segunda parte no dia 16 de julho, aí eu postarei aqui também. Então, eu não tenho como responder perguntas. A cada coisa que eu projeto aqui, um monte de perguntas, não há como fazer isso, tá, pessoal? Eu já estou dando a abertura de colocar uma coisa de um grupo em particular aqui em aberto pela consciência geral que poderá ajudar outras pessoas em outros grupos e tal, tá bom? Mas eu não tenho como ficar respondendo perguntas, ainda mais que se a primeira parte, ainda vai ter uma segunda parte o mês que vem, e aí na ocasião postarei aqui para vocês também, tá? Então, por favor, aproveita aí o que for legal para vocês dentro dos estudos de vocês, e se não interessar o tema, simplesmente descarta e busque alguma coisa dentro da sua linha ou que você goste mais, o que não podemos é desperdiçar a chance de estarmos bem, felizes com alguma coisa. E eu fico muito feliz de disponibilizar em aberto alguns desses toques, ainda mais pela possibilidade que eu tenho nesses anos todos trabalhando com isso, a didática boa de poder passar essas coisas em aberto. É a forma que eu tenho de ajudar coletivamente. Pessoalmente, eu não tenho como atender as pessoas, não dá tempo, é muita gente, mas coletivamente é uma forma de ajudar, de prestar esclarecimento e ajuda aos estudantes espirituais que gostam dessa temática e sempre acrescenta alguma coisa no que a pessoa está estudando e soma tudo o que você achar legal com o que você já é, com o que você estuda e segue o seu caminho. Isso aqui é só uma somatória para contribuir nos estudos de vocês. Quem puder, aproveita. Quem não puder, seja feliz de algum jeito, em algum lugar, mas dando sempre um jeito de estar bem, porque alguém que está bem jamais vai fazer um mal, vai sempre irradiar alguma coisa sadia, tá bom? Então, um abraço aí para vocês, paz e luz, fiquem agora com a gravação. Então, eu tenho um material muito bacana, é emédito, é um material que eu não publiquei, eu não mostro isso normalmente em aberto pela internet, eu só mostro aqui para o grupo de estudos nosso do IPPB, que é um grupo presencial, que a gente está fazendo pelo Zoom também, e esse material é fruto de anos de estudo. Em cima, eu comecei muito cedo nas sessões de desobsessão, lá no Rio de Janeiro, na Fraternidade André Luiz, eu tinha 19 anos e já era um dos participantes principais da sessão de desobsessão às quartas-feiras à noite. Acontece que com o processo da saída do corpo, eu tinha desde adolescente, eu estava na reunião, vibrava ali e ia para casa, chegava em casa tipo 11 horas, 11 e meia, ia dormir para acordar cedo e trabalhar no dia seguinte. Durante a madrugada, eu tinha saída do corpo e os mentores espirituais que supervisionavam a reunião de desobsessão me levavam para dar passes nas próprias entidades obsessoras que tinham sido tratadas durante a reunião para continuar fora do corpo. Então, eu descobri que as sessões continuavam fora do corpo, horas depois, durante o sono. E muitas vezes eu encontrava os meus colegas da reunião e eles estavam conscientes de sair também fora do corpo, só que eles voltavam para o corpo e não lembravam de nada. Quando eu contava o que tinha acontecido, eles não tinham memória. Então, eu fui me acostumando com essas presenças extrafísicas, tanto através da mediunidade, quanto através das saídas do corpo. E eu, bem jovem, mexendo com isso. E naquela época, eu lia muito ocultismo, teosofia, yoga, e juntava com as partes do espiritismo e da umbanda que eu também estava trabalhando. Na época, eu lia muito Ramatiz pela questão do universalismo, Paramahansa, Yogananda, e todos esses mestres da consciência com os quais eu fui aprendendo muita coisa. Com o passar do tempo, naquelas sessões de desobsessão, a minha mediunidade foi aflorando naturalmente. E eu comecei a ter os fenômenos mediúnicos de psicofonia, de acoplar entidades carentes para receber ajuda, serem esclarecidas. E durante o sono, eu era levado fora do corpo para continuar conversando com eles. Então, eu pude ver, assim, de frente, a problemática dos espíritos apegados, espíritos obsessores que perseguiam pessoas por diversos motivos. E como eu tinha a mente muito aberta, e lá na Fraternidade André Luiz, que era no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, o grupo que estava lá era muito bom, coordenado pela dona Enedina de Freitas, que adorava o trabalho do Ramatiz e dos pretos velhos também, era uma casa espírita, mas com um viés bem universalista. E ali, então, eu fui aprendendo coisas de como lidar com uma entidade perseguidora de outra vida, como lidar com uma entidade que só estava encostada, como trabalhar para desmanchar um agregado energético de magia pesada, e tudo isso na prática, e ao mesmo tempo estudando muito, aprendendo com os médiuns mais velhos, porque quando a gente é jovem, precisa ouvir mais as pessoas mais experientes, não porque elas saibam tudo, mas elas têm a experiência que o jovem só vai ter com o passar dos anos. Eu escutava muito os médiuns mais velhos, mas eu tinha saídas do corpo e uma abertura que me dava uma janela de entendimento maior. Então, claramente, eu percebi que o problema de muitos espíritos era psicológico, era apego, era problema de ego deles, era vingancinha, era tudo coisa dentro deles. Também percebia que muita gente atribuía aos espíritos obsessores as próprias mazelas internas delas mesmas. Então, por exemplo, a pessoa tinha um monte de pensamento negativo dela mesma, eram anímicos, e ela falava assim, se deve ter um baita obsessor extrafísico me jogando os pensamentos negativos, e que nada era ela mesma. E acontece que vinha uma entidade obsessora atraída pelo clima negativo da pessoa. Então, eu percebia claramente que os espíritos obsessores, na maioria das vezes, eles não causavam a negatividade das pessoas, eles exploravam a negatividade que eles encontravam dentro das pessoas. e aí aquele axioma hermético clássico que semelhante atrai semelhante casa bem nesse caso. Vibração X atrai entidades vibração X, vibração Y entidades Y que se aproximam. Então, a maior desobsessão que tem é o ser humano estar feliz, estar bem com ele mesmo, e entre qualidades e defeitos, ele tentar melhorar a qualidade, diminuir o defeito, e ir tocando a bola em frente. Então, a verdadeira desobsessão é aquilo que é chamado de despertar da consciência, melhorar tudo o que você puder, que aí não há mais sintonia para atrair entidades pesadas. Eu fui descobrindo tudo isso, por observação, e também havia o mito, na época, de que toda entidade que vinha atacar era um inimigo de vida passada. E eu via claramente que tinha uma entidade que não tinha a ver com vidas passadas das pessoas, mas estava pegando ela nessa vida pela primeira vez, vamos chamar assim, tinham entidades que chegavam e encostavam só para roubar energia, não tinha ligação de vidas passadas. Então, é claro que um caso ou outro tem um processo de vidas passadas que pode repercutir, mas em todos os casos, não, na maioria dos casos, os obsessores vêm para roubar energia, se aproveitar das tolices humanas e drenar energia. É um processo de vampirismo psíquico que muitas entidades se ligam aos humanos encarnados por isso. Alguns espíritos vinham por causa de vícios, por exemplo, uma pessoa viciada em álcool, já degradada psicologicamente, fisicamente também, e ela, então, desencarna. É claro que o fígado do corpo ficou saturado, o corpo está saturado de álcool. Agora, qual era o elemento que desejava o álcool? A mente, e a mente não é o corpo. A mente desencarna com o corpo espiritual envolvendo-a e o desejo premente de beber continua, não morre com o corpo. Só que a pessoa não tem mais agora como ter contato físico com uma garrafa, porque ela está no plano extrafísico e não tem mais contato, ela interpenetra os objetos físicos. Por que ela não passa e entra na luz? Porque em outro plano não tem álcool e o desejo é tão forte que ela não consegue ficar bem sem aquilo. Então, como o álcool só existe aqui no plano físico, o que é que eles fazem? Não querem passar para outro plano, os mentores tentam clarear a consciência deles. Eles não aceitam, são radicais porque a mente deles está escrava do vício e eles, então, tendem a encostar em pessoas que bebem muito por uma questão de sintonia, semelhante atrás semelhante. Eu não estou falando de uma pessoa tomar um copo de vinho no almoço ou uma cerveja uma sexta-noite. Eu estou falando de alcoolismo crônico. Então, quando eles encostam perto de uma pessoa assim, não é que eles bebem o álcool, eles não têm acesso físico. Acontece que a pessoa que consumiu o álcool nos sete chakras principais, o chakra que processa alimentação e líquidos é o chakra umbilical. Então, o chakra umbilical vai transformar toda aquela coisa do álcool em energia média na aura, na parte da área do abdômen. Então, a pessoa está com um teor alcoólico na aura, não é o álcool físico, é o efeito da intoxicação do álcool no dupletérico, que é o campo energético do corpo e no chakra umbilical. Então, uma entidade dessas vem, encosta para drenar essa energia correspondente ao álcool. E é isso que o Ramatiz chamava de caneca viva, porque o encarnado, ele é a caneca por onde o desencarnado drena o álcool. Mas não é que ele bebe o álcool, ele absorve a energia da transformação do álcool em energia no corpo humano. A mesma coisa se dá em drogas pesadas e outras coisas que prendem essas entidades. Agora, se o alcoólatra, por exemplo, frequentasse o alcoólicos anônimos e lutasse contra aquilo, a família ajudando, os alcoólicos anônimos ajudando, e ela vencesse o vício, essas entidades se afastariam, porque já não teria o elemento que eles iriam buscar, no caso, a energia com teor alcoólico. Eu estou dando esses exemplos básicos para vocês entenderem que uma entidade, às vezes, pode fazer um assédio por um vício, não é por vida passada. Tem de tudo. Obsessão por vida passada, por vício, por sintonia. Outra coisa, imagina essa pessoa alcoolizada com duas, três entidades drenando energia do álcool dela, aí vai o Ricardo e vai fazer um tratamento de desobsessão com essa pessoa, de acupuntura, enquanto ela tem o suporte psicológico do Alcoólicos Anônimos para poder vencer a família e tal. As entidades que drenarem energia através desse alcoólatra vão em cima do Ricardo, porque o Ricardo está ajudando, está tirando a caneca e a abertura. Então, às vezes, ocorrem assédios espirituais só porque a pessoa está fazendo bem e, às vezes, alguém está assediado, a entidade vem em cima. O que a gente pode fazer? Tratar em dois planos. Então, se o Ricardo vai atender aquela pessoa, ele já sabe que é possível que haja um assediador em volta. Então, o que o Ricardo vai fazer? Ele, além de atender a pessoa, ele vai fazer uma vibração para que a entidade também seja atendida, jogar em dois planos ao mesmo tempo. Muita gente que aplica reiki, cura prânica, passe ou qualquer método de energia é atacada invisivelmente sem ver porque vai aplicar a energia em alguém e uma entidade junto com esse alguém vai em cima do terapeuta. O terapeuta e o curador não sabendo lidar com isso vai ficar com uma dor de cabeça após a reunião, vai perder energia porque não atendeu o outro lado porque sequer sabia que existia isso. Então, em resumo, eu estou contando alguns pontos que eu fui naturalmente descobrindo e eu também via, às vezes, uma entidade acoplava, isso não na fraternidade de André Luiz, mas em outros grupos que eu passei a observar, a frequentar para ter visão de conjunto. Ricardo, às vezes, tinha uma entidade acoplava no médium, uma entidade dessas que nem sabe que desencarnou, acoplava no médium e aí o pessoal sequer dava boa noite e já entrava assim, se aceita Jesus sem sequer dar boa noite para o espírito e outra coisa, e se o espírito fosse muçulmano ou judeu ou hindu, por que ele teria que aceitar Jesus? Então, isso não conseguia entender esse tipo de doutrinação na desobsessão, porque eu estava trabalhando numa casa muito aberta em que a preocupação não era doutrinar as entidades, era ajudá-los como atendentes aqui no plano físico para encaminhá-los para o tratamento do lado de lá com os mentores, sim, tratando e trabalhando a pessoa com conhecimento de causa. E também descobri que no caso de obsessores de vidas passadas que estão carregando o problema dentro deles há um tempão, você não vai resolver um problema de centenas de anos dentro da pessoa numa desobsessão, numa doutrinação de cinco minutos com o evangelho na mão. Isso é impossível. Não dá. Também via doutrinadores que pareciam carrascos, pareciam fanáticos, querendo converter o espírito a qualquer coisa. Sabe aquela coisa? Você está morto, irmão, tem que aceitar e a entidade não aceitava e ficava aquela discussão estéreo do doutrinador que é um verdadeiro carrasco e a entidade não aceitando e a sessão toda travada e os dois discutindo ali como se fosse um embate. Ou seja, era pouco amor e muito papo, muita forçação de barra. Também eu vi o erro de um doutrinador falar assim para a entidade, ele te fez o mal no passado e a entidade falava assim, sim, ele me matou. E o doutrinador falava assim, perdoa ele. A entidade falava assim, é porque não foi com você, porque se tivesse te matado você também não tinha perdoado. Ou seja, pedir perdão para o outro para que o outro perdoe é muito fácil porque a pessoa não passou a dor do outro. Então, eu percebia claramente que a abordagem precisava ser um pouco mais psicológica, com um trato mais profundo e interessante, mais humano, menos doutrinação religiosa e mais amor, mais esclarecimento e um monte de coisas que poderiam ser conectadas para poder fazer a desobsessão. Então, deixe-me agora mostrar para vocês um resumo que eu fiz nesses longos anos trabalhando e aí eu vou mostrando aqui para vocês com as imagens. Eu selecionei quase 90 imagens, o Ricardo vai passando a hora que eu for pedindo. Ricardo, essa imagem aí é do Japão da época feudal. Você está vendo um rapaz, o homem baixo, que é o encarnado, e a entidade desencarnada assediando. Era um caso em que ele discutindo com a mulher, ele empurrou ela, ela caiu, bateu com a cabeça numa mesa e desencarnou de concussão ucraniana. Do momento que essa mulher bateu a cabeça e morreu, o cara começou a ter uma dor de cabeça. Foi um acidente. Essa mulher começou a persegui-lo e a dor de cabeça dele não passava. E ele foi curado num templo budista usando o mantra On Mani Padme Hum, o mantra da compaixão. Tibetano, os montes ajudaram ele e encaminharam aquela entidade. Por que eu estou mostrando isso? O tema da obsessão não é novidade, ele é um tema antigo. Jesus falava nisso lá nos evangelhos, dos assediadores, que no caso, na época, eram chamados de demônios. A gente tem narrativas desde a velha Índia e da velha China e agora no Japão. Feudal são temas muito antigos e às vezes a entidade obsessora não era de outra vida, eles eram parentes encarnados dessa mesma vida ainda mal resolvido com alguma coisa. Pode passar. Aqui, um típico ataque extrafísico, o Ricardo Moderno, eu vou mostrar várias imagens, depois eu apresento as explicações. Muita gente acorda, eu não sei se vocês lembram da outra palestra, com paralisia noturna, a chamada catalepsia projetiva. A pessoa acorda, não consegue se mexer, tenta abrir os olhos, não consegue, tenta gritar, não sai som nenhum, totalmente paralisada. Muitos que estão assistindo a gente já experimentaram esse tipo de coisa. Então, dentro daquele estado alterado de consciência, porque a paralisia ocorre, porque o metabolismo, o cardiorrespiratório está baixo, as ondas cerebrais estão baixas e a pessoa desperta num estado alterado. Ela dá o comando mental, o corpo ainda não está ativado para mexer. Daí ela fica com medo, a adrenalina dispara a partir das supra-renais e acelera o metabolismo e ela recupera abruptamente os movimentos com uma taquicardia enorme por causa da adrenalina. Aí ela pode achar que foi um pesadelo, chega alguém e fala que foi um obsessor que agarrou ela ou o diabo, dependendo da religião da pessoa, pode ser um mago trevoso. Se eu só mudo o nome da criatura do além que supostamente estaria ali paralisando. E a paralisia ela é um fenômeno normal, não tem nada a ver com obsessão. Entretanto, como as pessoas têm medo, porque não estudaram isso para entender que é um sintoma que antecede muitas vezes a saída do corpo, se a pessoa ficar quietinha, como a pessoa tem medo, o que eu descobri? Muitas entidades desencarnadas que são viciadas em energias do plano físico adoram a adrenalina. Deixa eu me dar um exemplo, Ricardo, mantenha essa imagem. Pega esse pessoal que faz pega com carros, aqui onde eu moro na saúde, ali perto da Ricardo Jaffé, tem um pega de sexta-feira de madrugada. Então, imagina alguém dirigindo um carro e não pega, está cheio de adrenalina, por causa da emoção. Às vezes é um homem fazendo pega e se arriscando, ele tem dois filhos pequenos em casa, mas ali na hora ele não está nem pensando que pode bater e morrer, porque a adrenalina subiu. e a adrenalina subindo pela emoção, a pessoa se sente forte, se sente viva. Uma pessoa que briga muito adora brigar porque se sente viva. Sabe, Ricardo, aquele velho ditado bem horrível que se falava aqui no Brasil, eu pago um boi para não entrar numa briga, mas eu pago uma boiada para ninguém me tirar de uma. Imagina um sujeito falar isso, significando que na briga ele gosta de estar ali, por causa da adrenalina. imagina pessoas que gostam de esportes perigosos, que arrisca a vida, está cheio de adrenalina, a pessoa se sente viva naquele momento. E eu descobri, Ricardo, que tem pessoas que todo dia tem que causar um pico de briga com alguém, porque ela só se sente viva quando está discutindo com alguém por causa da adrenalina. É viciado em adrenalina, não é viciado em álcool nem em droga. O que acontece? A pessoa desencarna. Ora, a adrenalina é produzida pelas glândulas adrenais, também chamadas supra-renais. Então, todo dia a pessoa tinha aquela elevação da adrenalina pela briga. Um dia que ela não brigasse, ela falaria assim, que dia chato, não está acontecendo nada, porque não encontrou alguém para provocar e entrar num clima bélico. Então, ela se sente bem brigando. É a pessoa popularmente chamada casca de ferida. Infelizmente, existem pessoas assim. Ela desencarna. O que acontece? O corpo astral, também chamado perispírito, psicosoma, corpo espiritual, ele não tem adrenalina, não tem glândulas adrenais. Então, esta pessoa desencarnada vai passar abstinência de adrenalina e ele não tem mais o corpo físico para sentir aquela elevação. Mentores tentam passá-lo para o lado de lá. Ele não aceita porque ele gosta de brigar. O clima dele é pesado. O que ele faz? Ele tenta encostar perto de alguém para drenar a adrenalina da supra-renagem da pessoa. Acontece que cada um dos sete chakras principais está conectado com uma das glândulas do sistema endócrino. O coronário com a pineal, frontal com a hipófise, laríngeo com o tiroide, cardíaco com o timo, o umbilical com o pâncreas, o baixo ventre com as gônadas, que são testículos no homem ou vários na mulher, e a supra-renagem com o chakra da base, que recebe o vermelho da terra, entra pela base da coluna e sobe pelos músculos intercostais, pegando as supra-renais. Então, a energia da supra-renal é vermelha, a energia do chakra básico. O pessoal está com medo, a adrenalina dispara e dá força para o corpo para enfrentar o perigo ou para correr do perigo. Então, quando a adrenalina sobe, o chakra que sustenta essa subida é o chakra da base, que é vermelho. Então, toda a aura fica cheia de vermelho, mas não é o vermelho saudável do sangue, é o vermelho da raiva. Aquilo sobe e aí a entidade vai e gruda para adrenar essa energia do chakra básico que é a origem do disparo de adrenalina. Então, são vampiros de adrenalina, drenam o chakra básico. E qual é a coisa que mais faz o chakra básico gerar o vermelho para a adrenalina subir? O medo. Por isso, todo espírito obsessor se utiliza de ondas de medo para causar disparo de adrenalina para que eles possam entrar na frequência, porque o corpo astral da pessoa vai ficar enredado no corpo devido à carga vermelha e aí essas entidades drenam. Por isso, entidades extrafísicas falam de ameaça, ameaça que vai fazer isso ou aquilo com a pessoa para incutir o medo. É uma das coisas básicas dos mecanismos da obsessão. Ora, muitos medos que as pessoas têm não é porque tem perigo, é porque ela é ignorante do que está acontecendo. Ela desconhece. No caso aqui da paralisia, Ricardo, a pessoa não sabe que é um sintoma pré-projetivo que se ela não tentar se mexer, ela pode pensar em sair do corpo, mas ela não sabe disso. Então bate o medo. O medo vai fazer a adrenalina subir, a entidade pula em cima para drenar, não pela paralisia, mas pela questão do medo. Isso, então, gerou um mito na área de saídas do corpo de que quando você está paralisado, os espíritos obsessores vêm te obsidiar. Não é pela paralisia, é pelo medo, porque se a pessoa está paralisada e não tem medo, eles não encostam, não chegam perto, porque não tem adrenalina. Tem muito mito e muita gente falando besteira sobre saídas do corpo, tanto em livro quanto em internet. Eu, como pude juntar a parte da saída do corpo com as desobsessões, eu pude juntar essa explicação que vocês estão vendo. E daí surgiram vários mitos sobre saídas do corpo que seria perigosa, a entidade te mataria, nada disso é verdadeiro. Eu falo isso como médium de desobsessão. Bom, pode passar, Ricardo? Aqui, eu tirei essa imagem, Ricardo, de um clipe da MTV da década de 1990, chama Call My Name, o nome do clipe. É um cara que bebeu muito, quando ele volta para casa, e ele está meio para fora do corpo durante o sono, uma entidade bebendo a energia, que eu já expliquei, não é bebendo, é drenando a energia do teor alcoólico. Aí eu tirei essa parte do clipe, essa imagem, para poder evidenciar isso. Aí a pessoa desperta ali, a pessoa bebeu para caramba, voltou para casa, essa entidade já estava junto, de olho nela, lá na balada. A pessoa dorme, tem uma saída do corpo, vai ver a entidade, ela acha que a entidade chegou na hora que ela saiu, a entidade já estava junto, mas a pessoa não via. Na hora da saída ela vê a entidade, ela vai falar que sair do corpo é perigoso porque ele saiu, a entidade veio. Não é verdade, a entidade já estava colada. A saída do corpo, ela não traz obsessão, ela mostra que tem obsessão para você poder se defender. Sair do corpo não atrai espíritos, o que atrai é o que a pessoa pensa, o que ela sente, o que ela faz no dia a dia. A saída do corpo só mostra a consequência disso. Pode ir, Ricardo. Tá, esses são alguns desenhos que a Glória Costa fez para mim, porque como o tema é pesado, a obsessão, aí eu pedi faz uns desenhos assim bem divertidos para dar um contraponto. e uma vez, Ricardo, eu estava numa reunião de desobsessão e eu falei para o pessoal que a melhor forma de se desobsidiar era a pessoa estar feliz, era a pessoa rir mais, inclusive do próprio ridículo dela. Nós todos somos, temos um monte de coisa estranha dentro, então às vezes rir do próprio ridículo, que rir mais era uma forma de desobsessão e ser feliz. O pessoal ficou danado da vida comigo, porque entrava naquele pacote, você quer desobsidiar, irmão? Precisa rezar mais, precisa ler a Bíblia, precisa disso. E eu falava, não, isso tudo é interessante, agora rir e ser feliz é muito mais importante do que... E outra, as pessoas incutindo culpa, irmão, como que você pode falar em felicidade se nós temos dívida de outra vida? Tá, e daí? Só porque eu tenho dívida de outra vida, eu não vou rir de uma piada que fizeram agora. E o momento de hoje é mais importante que mil vidas anteriores, porque é o que a gente tem na nossa frente. O pessoal adora uma autoculpa aí, Ricardo. Imagina aquelas pessoas que estão passando um câncer, um processo difícil, a família sofrendo junto, chega alguém e fala assim, esse câncer é por causa de outra vida, irmão, você deve estar purgando dívidas de vida passada, porque você deve ter feito um mal no passado. Imagina, isso ajuda a pessoa que está com câncer em quê? A pessoa está doente, você ainda incute a autoculpa nela, a família fica abismada de ouvir aquilo e não se ajudou em nada. Então, a gente tem que ter um pouco mais de alegria. Entidades obsessoras são muito tristes por dentro, são muito violentos. E aqueles espíritos que às vezes riem desbragadamente é a risada da hiena, aquela risada desequilibrada, aqueles espíritos galhofeiros, eles não têm alegria dentro, porque eles não estão na luz, que é a origem de todos nós. é a risada de hiena, é gargalhada histérica, não é isso que eu estou falando, eu estou falando da risada sadia de um ser humano que está se sentindo bem. Então, aqui, nós temos o cara fora do corpo, o Ricardo, atravessando uma porta. Pode passar. Aí, uma moça atravessando a porta. Na hora que a pessoa sai do corpo, ela acaba vendo uma outra realidade. Um clarividente, aqui na vigília, pode perceber algo extrafísico, mas ele está dentro do corpo vendo algo no extrafísico. Na saída do corpo, a pessoa vai para o plano extrafísico, ela está lá. Então, é normal ver coisas. Por isso, se a pessoa tiver medo, não vai dar muito certo. Porque, como eu já expliquei, entidades obsessoras são exploradoras do medo das pessoas. Pode ir. Aqui, eu tirei de uma foto, de uma revista, o Ricardo é uma pessoa dormindo e uma sombra ali no cantinho. Praticamente todo mundo já vivenciou aquela situação, acordar no escurinho do quarto e sentir que tem alguém invisível no quarto. Tem gente que levanta e acende a luz, Ricardo. Mas veja, acender a luz não tira a entidade do quarto. O que acontece é que com a luz acesa, a pessoa se sente mais segura, porque aí não tem um medo do desconhecido porque ela está vendo a coisa. Imagina aquela pessoa que cobre a cabeça com o cobertor para não ver nada. Cobrir a cabeça também não tira entidades do quarto. A entidade atravessa o cobertor vai ficar ali no quentinho nesses dias frios. Então, entendam, muitas vezes por falta de informação, aquela presença invisível que você está sentindo, boa parte das vezes são os mentores extrafísicos que podem estar interagindo até por uma possível saída do corpo amparada por eles. Mas a pessoa não vê, bate o medo do desconhecido. Imagina se a pessoa é um curador, curadora, médium, sensitivo, pessoa que já trabalha em algum grupo, é normal que os mentores que superentendem o trabalho do grupo durante o sono vão até ela levando-a para fora do corpo para continuar o trabalho de assistência do lado de lá. Mas aí o médium acorda de madrugada, sente algo, acende a luz e fica com medo de ir ao mentor dele. Agora, em alguns casos, a presença extrafísica pode ser negativa por diversos motivos. Imagina um casal tem dois filhos adolescentes, esses filhos vão para uma rave dessas bem pesada, volta cheio de álcool ou droga, cada um com uma entidade grudada do lado. O casal não saiu dali, quando os dois garotos voltam para casa, eles começam a sentir que tem algo junto. Aí o casal acorda de madrugada e tem dois vultos ali no quarto. Aí vai falar assim, mas como isso aqui encostou se a gente não fez nada de errado? Vem com os dois guris cheios de droga ou álcool. Então, ocorre o assédio espiritual por tabela, por terceirização, por trampolim de outras pessoas ou condições. As nuances de uma obsessão são muito grandes. Tem que olhar caso a caso. Pode passar. Eu tirei isso também de uma revista, veja, uma entidade plasmando uma carranca, uma máscara. Se essa moça tiver clarividência e vê-lo, vai ficar com medo. Se ela sair um pouquinho do corpo, vai vê-lo, vai ficar com medo. Como eu falei, a arma da obsessão é o medo. Então, o que entidades extrafísicas fazem? O corpo astral é dotado de alta plasticidade, plasma a aparência daquilo que a pessoa tiver bem forte na mente dela. Então, sabendo que o medo vai alavancar o processo da adrenalina com o chakra básico para o vampirismo, eles tomam formas horrorosas para assustar a pessoa, assim, criando a reação do medo e gerando o processo da obsessão. o Ricardo, quando eu era pequeno, eu tinha uns seis, sete anos, eu sou do Rio de Janeiro e haviam aqueles bailes ainda na década de 1960 em escolas, matinê, que os nossos pais deixavam a gente lá para brincar, era o baile infantil de carnaval. Na época, o mais pesado que tinha era a lança perfume, não era? Como nos dias violentos de hoje são. E meus pais deixavam aí e meus dois irmãos lá. eu acho que era uma forma de se livrar das três crianças, para o casal, meu pai e minha mãe, namorar um pouquinho, desde os guris, aí no baile de carnaval tinha segurança e tal. Haviam os seguranças dos bailes, era um personagem que no carnaval do Rio é chamado de Clovis, é um personagem que metade da roupa dele é preta e do outro lado é branca, tipo um yin e um yang, e ele usa uma máscara metade branca e metade preta ao contrário dos lados do corpo. E ele usa uma bola que ele bate e ele é chamado de bate-bola. As crianças tinham um medo danado desse tal do bate-bola, que era o Clovis, o personagem. Eu também tinha medo. E aí, quando as crianças faziam bagunça, lá, viu, o bate-bola, todo mundo ficava quietinho. Eu fui tomar água, no melhor, um guaraná na lanchonete. Tinha uma portinhola aberta por baixo e um dos seguranças que estava vestido de bate-bola ou Clovis, ele tinha tirado a máscara para tomar água. Eu olhei por baixo e ele levantou a máscara e eu vi que era uma pessoa, não era um monstro. E aí, eu fui correndo até os meus amigos e falei assim, Ricardo, o bate-bola é um homem e esse homem mora na rua de cima, eu conheço ele. Ele não é um monstro, ele é o monstro que mora ali em cima. Nós não precisamos mais ter medo do bate-bola, porque bate-bola é gente igual a gente. E aí, eu e as crianças perdemos o medo do bate-bola, porque sabíamos que eram pessoas. Tá, o obsessor é o bate-bola do astral, é o Clovis extrafísico. Toma um formato para causar medo, pude trazer um formato para uma pessoa desencarnada, que às vezes você até conheceu ontem e que desencarnou e está ali num processo pesado. não tenham medo de aparência negativa, porque espíritos obsessores fazem isso para fazer indução de ondas de medo. Entenda, não existe monstro desencarnado, existem pessoas que podem tomar o formato de monstros para causar o medo. Isso é muito importante. Além do medo, a plasmagem em formas energéticas dantescas. Quando fala dantesca, baseado no relato do Dante Alighieri na Divina Comédia. Você fala dantesco ou dantesco, uma coisa horrorosa, que na verdade são entidades plasmadas. Tem alguns espíritos que estão tão malucos dentro deles mesmos que a plasmagem é inconsciente, eles se deformam, mas eles são pessoas iguais a gente. Em contrapartida, espíritos evoluídos aparecem como esferas de energia, sabe, bem translúcidas. Ou seja, a forma astral que a entidade ostenta vai de acordo com o nível que ela tem de evolução e de consciência. Nenhum espírito mentor vai tomar o formato horroroso para assustar ninguém. Agora, os caras não são monstros, são entidades extrafísicas que viveram aqui, estão em outro plano e que usa essa metamorfose do corpo astral, essa plasmagem psicossomática para poder causar medo devido à alta plasticidade do corpo espiritual. Eu acho que esses detalhes técnicos são importantes para vocês que trabalham com desobsessão, curadores em geral, esse trabalho que eu estou apresentando para vocês, muitos outros também chegaram às mesmas conclusões. Tem muita gente na área espírita, na área da Umbanda, na área do ocultismo que também conhece esses mecanismos. Aqui eu estou fazendo um resumo baseado também na minha própria experiência somada com a de todo mundo numa visão de conjunto. Perca o medo, estuda mais, aprofunda, tira o medo. O medo é uma coisa que impede a gente de ir para frente. Pode ir, Ricardo. E se eu tirei da internet, Ricardo, dá para ver um cara em pé em cima da cama ali, uma entidade, deformada. Eu não sei se essa foto é montagem. Por que eu estou mostrando? Porque em alguns casos, dentro de UTIs que eu fui projetar... Oi? Falou algo, Ricardo? Não? Não, Marinho. Tá, tá bom. Em algumas vezes que eu fui projetado em UTI e outras vezes que eu fui encarnado mesmo por clarividência, eu vi entidades parecidas com essa dentro da UTI. Por que UTI, Ricardo? Porque é um ambiente em que as pessoas estão muito próximas de desencarnar e o duplo etérico se abrir, essas entidades querem drenar essas energias. A UTI, às vezes, é bem pesada. Aí, às vezes, tem um médico ou enfermeira que faz uma prece e limpa tudo. Mas, na média, são ambientes bem pesados com entidades assim. Eu não garanto a autenticidade da foto. Não. Mas eu garanto que eu já vi coisas muito parecidas com essas. Pode ir. Aqui é um desenho do artista Alex Gray, americano. Ele fez como uma metáfora. Deitado em frente está o anjo e lá no pé do ouvido um diabinho, significando as polaridades, as ideias positivas e negativas personificadas ali no desenho. Pode passar. Outra coisa, Ricardo, tem entidades que plasm a figura do diabo. Sabe esse diabo aqui, estándar de vermelhinho, cavanhaque, tridente na mão? Sabe? Que é uma coisa que eles sabem que causa medo, só que eles vão fazer isso só para quem é cristão. Não vai adiantar fazer o demônio, o estándar de aqui, o ocidental, para tentar causar medo num budista ou num hindu que não acreditam naquilo. Entretanto, lá para o hindu e para o budista vai ter os demônios da cultura deles de acordo com as maneiras que eles acreditam. Então, as entidades tomam a forma do que a pessoa tem medo. E, nesse caso, religiosamente, as pessoas têm medo de presenças negativas, até por educação. É o diabo lá na Índia, os asuras, que são os demônios. No budismo, os pretas, que são os espíritos famintos, são chamados os pretas. Então, toda cultura tem seu valor, tem seu medo, só muda o formato. Os obsessores se aproveitam e tomam o formato do que a pessoa mais teme. Eu tirei essas imagens que você está vendo agora, Ricardo, do livro A Vida Fora da Matéria, do racionalismo cristão. E por que eu estou usando algumas imagens aqui, essas agora? Porque eu já vi coisas muito parecidas. São entidades que tomam formatos. Olha só, imagina, Ricardo, você acorda de madrugada, está paralisado e vê duas coisas dessa no quarto. A reação sua vai ser medo, a não ser que você esclarecido como é. Com a consciência espiritual, você fala, tem duas entidades ali, plasmadas, eu não consigo me mexer, que eu vou fazer, vou pulsar a luz nos meus chakras, vou dilatar a minha aura, vou fazer um mantra, vou fazer uma prece, e que uma energia maior ilumine essas criaturas aí, que eles sejam felizes. Ou seja, você vai fazer um trabalho de assistência. e se você sair do corpo, você vai aplicar um passe nos dois. Ou seja, o conhecimento ajuda você a entender, mas a maioria das pessoas não lida bem com os assédios extrafísicos. Pode passar. Aqui, eu tirei do livro da Bárbara Umbrenner, o Hands of Light, Mão de Luz. Ricardo, na figura da direita, tem um bloqueio no fígado, ali, raiva presa, que o Ricardo trataria com a medicina chinesa, né, Ricardo? Raiva presa no fígado é um bloqueio. Já na outra imagem, aquelas coisinhas pequenas que estão sendo vistas nas costas, são as famigeradas larvas astrais, né, que não são entidades desencarnadas. Mas sobre esse tema das larvas astrais, não tem como aqui eu falar hoje que a gente vai sair muito do tema central, mas eu tenho um material sobre larvas astrais também muito bacana. Pode passar. Aí, o tratamento luminoso de uma sensitiva consciente com dois mentores do lado dando um banho de luz para desaguar todas essas larvas astrais da aura da pessoa e desassediar a luz, o poder da luz, da energia, com sentimentos grandes, não agridam entidades obsessoras, esse é um erro, porque o clima deles é bélico, é o clima de briga. Você não pode fazer assim, eu vou fazer uma prece ou um mantra ou aplicar energia para essa entidade sair daqui e ir para os quintos dos umbrais. não é nada disso, tá? Porque se você fizer isso, o agressor é você e aí você vai entrar no clima dele. O que você faz? A entidade horrível, precisa vibrar mais alto, pensamento de luz, tudo que você puder, não para agredir e sim para iluminar e o pensamento, tomara que ele melhore e que eu também melhore e que o universo inteiro melhore, que um poder mais alto faça nós todos sermos felizes, né? Sabe? Pensa algo positivo, não é briga, não é disputa, não é ringue, é desobsessivo, é tratamento, cura, nós não podemos entrar em vibração pesada. Pode ir. Aqui também do livro A Vida Fora da Matéria, uma mulher é tomando todas e cercada por entidades em volta, como vocês estão vendo. Nem sempre as entidades aparecem plasmadas inteiramente, às vezes é só a cabeça. Agora, tem que olhar direitinho porque às vezes podem ser formas de pensamento também em torno da pessoa, só vendo de caso a caso. Mas aqui, os médiuns que fizeram esses desenhos falavam de entidades junto de uma pessoa tomando todas, né? De algo. Pode ir. Outra coisa, Ricardo, uma das armas da obsessão é a invisibilidade. Ou seja, se você não percebe que tem uma entidade injetando um processo em você, você nunca vai tomar providência, você nem sabe que tem alguém ali e detalhe, você não acredita mesmo. Então, a invisibilidade é uma das armas da obsessão. Por isso, espíritos obsessores odeiam médiuns, clarividentes e projetores extrafísicos. Porque essas pessoas os veem e clareiam com informação, falam, olha, tem isso, tem aquilo, vibra mais luz, não fica no clima negativo. Então, espíritos obsessores não gostam de ser visíveis porque eles desmontam o trabalho oculto deles. Eu me lembro que o Paulo de Tarso falava na Bíblia, eu não sei em qual trecho, eu não me lembro aqui agora, das potestades das trevas que estavam nos ares e que só a luz poderia proteger o poder da luz e da verdade que essas entidades eram mentirosas por serem entidades voltadas para o mal. Aqui, a gente está vendo um bebum e está vendo, olha só, uma presença negativa e várias formas mentais escuras em volta. Ricardo, eu tenho uma teoria, por exemplo, é mais fácil uma pessoa bêbada ser atropelada do que uma pessoa sóbria, porque a pessoa sóbria vai olhar para os dois lados, não vai atravessar sem ver, enquanto que o alcoólatra está zanzando sem equilíbrio, pode cair na frente de um carro e ser atropelado. Então, teoricamente, seria mais fácil um alcoolizado ser atropelado do que uma pessoa sóbria. Ricardo, por incrível que pareça, você já reparou como é difícil você ver a notícia de que um bêbado foi atropelado? Sendo que a tendência maior seria o bêbado ser atropelado. Por quê? Tem entidades em volta, eles puxam a pessoa para ela não ser atropelada, por quê? Se ela morrer, eles perdem a boquinha. Então, como é possível ter poucas pessoas bêbadas atropeladas e a quantidade maior de atropelada é de sóbrio? É uma coisa que eu estava outro dia pensando. e outra coisa, já na questão da direção, dirigir alcoolizado causa mais acidente. É outra coisa, estou falando de ser atropelado. A tendência é que alcoólatas fossem mais atropelados e não é o caso. Tem um caso ou outro, mas a maioria dos atropelados é gente que não estava bebendo. Por incrível que pareça, os caras desviam o cara da rua para não perder a boquinha. Pode passar. aí uma briga, né, gente? Um clima, as formas mentais pesadas em volta e na figura da direita um sujeito mal intencionado olhando para a moça as formas mentais negativas envolvendo a esse cara. Pode passar. Aí o oposto, um médico sadio, bacana, que ama a profissão, trabalha com amor, tem muitos assim ralando aí nos plantões do SUS aí, sabe, sem muito recurso e ajudando a população. Tem muito médico bom que são pessoas que reencarnaram para ajudar os outros através da cura. E ali, vocês estão vendo uma esfera de luz que acompanha o médico, né, a energia da cabeça do médico é amarelinha também. Então, pessoas que trabalham pelo bem, um bombeiro responsável, um policial responsável, um médico responsável, um juiz responsável, essas pessoas têm uma proteção espiritual porque são agentes protetores da malha da sociedade que ajudam, professores também, quando eles estão numa vibe boa, se ligam, amam o que eles fazem, têm uma assistência porque é uma profissão difícil também, não ganha muito, mas tem gente que faz o sacerdócio mesmo, tem proteção, tem luz quando a pessoa ama o que ela faz. Pode ir. Aqui, tirei também do livro A Vida Fora da Matéria, uma estrela prânica, como seria chamada no Oriente, é uma técnica de Kriya Yoga, e o que acontece é que os médiuns ali do racionalismo cristão não conhecem a Kriya Yoga, mas eles viam coisas assim, figuras que no Oriente Antigo já eram muito conhecidas, como essas duas que vocês estão vendo. Pode passar. Aqui, os desenhos que eu pedi à Glória Costa para fazer, vem um cara num fusquinho e atropela o sujeito, o sujeito é ejetado para fora, o cordão de prata se rompe pela pancada e nota, Ricardo, que parte da energia do corpo, que é o duplo etérico, grudou no corpo espiritual e isso pode manter a pessoa no ambiente onde ela recém desencarnou, aí precisa de um passe dos mentores para soltar ela e dependendo de cada caso, é claro. Pode ir. Aqui, o sujeito que está ali gritando, ele está olhando para o cadáver, ele não aceita que é ele e ele está com ciúme porque a viúva está abraçada com o melhor amigo. Ricardo, as pessoas olham para o próprio cadáver e falam assim, não sou eu ou me hipnotizaram ou eu estou tendo um pesadelo. Ela não aceita a verdade porque passou a vida inteira negando a possibilidade da própria morte, não estudando nada disso, não se preparou para nada. Quando rola com a pessoa, ela não tem parâmetros mentais para entender o que está rolando. Dificulta para os mentores explicarem para ela, por isso, a gente que estuda toda essa temática, a gente tem uma vantagem enorme com o conhecimento. Na hora que rolar, é claro que você vai tomar um susto, mas você vai entender rapidinho o que aconteceu e isso já abre a mente para possibilidades mais acima. Pode ir. Aqui é o sujeito olhando o cadáver e falando assim, ô louco meu, não sou eu não. Vamos imaginar, Ricardo, que esse cara é um paulista ali no bairro da Moca, na Rua dos Trilhos, ou então lá na sua área, Ricardo, Tucuruvi, a Cantareira, sei lá, Avenida Nova Cantareira, Avenida Tucuruvi, o sujeito desencarnou lá, ele olha e fala, ô louco meu, não sou eu não. Eu descobri, Ricardo, que quando a pessoa desencarna, as expressões que ela fala na hora são muito engraçadas. Imagina que você está dirigindo numa ladeira e perde o freio e lá embaixo tem um muro. Você sabe que em segundos você vai bater no muro e a possibilidade de morrer nessa hora. Você fica cheio de adrenalina e aí você fala, caramba, é agora? Aquelas expressões que as pessoas falam, às vezes um palavrão, uma imprecação, ai meu Deus, na hora, a pessoa às vezes desencarna assim, numa coisa abrupta. E aí, aqui eu botei com sotaque paulista, se fosse um carioca desencarnado na vida Rio Branco, ele olharia o corpo e falava, ali, caramba, me lasquei, me ferrei todo. Se fosse alguém lá no Recife, eu olharia o corpo e falava assim, ó, cheio bichinho, me lasquei todo. E o gaúcho lá de Porto Alegre, na Avenida Borges de Medeiros, ali perto da rua da praia, a rua dos Andradas, morreu atropelado, o gaúcho fala, bate, eu estou trimorto. Então, essas expressões variam demais, dependendo do lugar e como a pessoa sai. Por isso que os antigos hindus tinham uma técnica chamada mantra gatilho. A pessoa se acostumava com um determinado mantra, para que, na hora da morte, se fosse abrupta, ela desencarnasse gritando o mantra ou pensando nele, porque a vibração do mantra carregaria lá para fora com um plano superior. Era uma técnica secreta, iog, ensinada de mestre para discípulo, sem poder falar com o terceiro, na vibração do discípulo, aquele mantra que se adequaria a um momento desse. E a pessoa treinava aquilo, guardava. Na hora de qualquer necessidade, o mantra saltava como uma mola na mente dela para soltar ela na hora fatal. Eu me lembro que numa das vidas eu tinha esse mantra, eu me lembro claramente, Ricardo, de ter um desses mantras na hora da saída. Hoje, eu tenho tantos que eu posso usar qualquer um que der na telha na hora. E tomara que eu consiga fazer isso e caia fora rapidinho. Pode passar. Aqui, o sujeito à direita está fora do corpo, cheio de formas mentais de medo, é a auto-obsessão. Uma pessoa sai do corpo ali e está dando um passe para limpar. Muitos supostos obsessores são criações da mente da pessoa. Por causa do medo, eu repito, cria formas mentais, a pessoa está auto-assediada. Pode ir. Aqui, o cara de Simo Benson está com 30 anos, ficou doente, desencarnou. Veja a soltura dele, porque a energia do corpo foi se desgastando com o processo da doença. Embaixo, o Jairo, 30 anos, está fortão, foi atropelado ou assassinado. Não deu tempo do campo energético desgastar. Então, na hora da soltura, parte do dupletérico, que é o campo energético, pode aderir prendendo a pessoa no dupletérico do físico, que são aquelas entidades que falam assim, eu não sei onde eu estou. Sabe, Ricardo, um mentor puxa uma entidade dessa para a aura de um médium numa reunião mais tarde. E a entidade não sabe como foi parar lá, porque ela não vê o mentor que a levou. A entidade ainda está no duplo do plano físico, só vê as coisas aqui. Você já deve ter deparado ainda no tempo de vocês uma entidade acoplada no médium falando assim, eu não sei como é que eu vim parar aqui, porque as mãos invisíveis que o levaram são extrafísicas e o foco dele está voltado para o plano material. Outros dormem e ficam tendo aquela visão panorâmica, repassando a vida inteira até finalmente se soltar. Pode passar. Aqui, o caso mais clássico de problema espiritual, suicídio, porque a carga vital não estava gasta e a pessoa destrói o corpo, não tem como destruir a consciência. Então, o campo energético prende o espírito na aura do corpo. Por isso que muitos espíritas e umbandistas falam que o suicídio é ficar preso dentro do cadáver. Não é dentro, é no entorno energético da aura do corpo. Não consegue escapar dessa gravitação energética por causa do duplo etérico não estar desgastado. E aí pode ter problemas. A pessoa não está no astral ainda, ainda está presa energeticamente. E é claro que isso vai variar de caso para caso. Tem situação que tem atenuante e outras situações que tem agravante. Vai de caso a caso. Mas suicídio nunca é uma boa. E outro detalhe, o suicida queria deixar de existir, deixar de pensar. E ele desencarna, perde o corpo e continua pensando. Não resolveu o problema porque ele queria deixar de existir e continua existindo, que a mente não é o corpo, e perdeu o veículo físico com o qual ele poderia viver para se resolver. O suicídio é bastante complicado. Agora vou repetir. Tem atenuante e agravante. E muita gente condena o suicida. Não. Suicida precisa de ajuda, vibrar uma energia, um abraço espiritual. O que se tem que condenar é o suicídio, o ato que vai deixar a pessoa mal. Agora o suicida tem que ter carinho e ajuda. Sabe aquelas preces, Ricardo? Tipo assim, ai meu filho, por que você se matou? Você deve estar no umbral agora. Você tem uma prece, uma condenação. A gente tem que fazer o seguinte, olha, eu não sei por que você fez isso, eu só sei que eu amo você e vou mandar uma luz e que o alto te ajude. De alguma forma, eu estou com você para o que der e vier e eu sempre vou te apoiar. E se você estiver precisando de ajuda, que a minha luz possa levar você para algo melhor. Estou firme com você. Ou seja, ajudar o suicida, condenar o suicídio, condenar o suicida, jamais. E às vezes, uma entidade suicida encosta perto da aura de alguém e este alguém encarnado começa a ter vontade de suicidar. porque as formas mentais do suicida são de autodestruição, de não existência e isso interpenetra a mente da vítima que acaba entrando em loop podendo cometer um ato também. Por isso, mentores criam campos de força em volta de ambientes onde tem suicidas para que eles não possam ter locomoção para fora do lugar onde está o corpo até desgastar a energia para não influenciar ninguém indiretamente a também cometer o suicídio. Fora os casos lá no plano astral onde a entidade já não tem mais o duplo mas tem o problema mental da ideia de autodestruição e isso acaba fazendo a parar no astral inferior no umbral. Aí tem toda aquela história de Vale dos Suicidas. O melhor livro disso nessa área é o Memória de um Suicida da Ivone Pereira. Ivone Pereira que eu conheci com bastante idade no Rio de Janeiro me deu vários conselhos uma médium uma pessoa muito boa e também tem o livro O Martírio dos Suicidas do Almerino Martinho de Castro que fala bastante na área espírita sobre suicídio. Tem um livro do teosofista Charles Hampton que se chama A Transição Chamada Morte onde tem um capítulo sobre suicídio muito interessante sobre o cordão de prata e para questões gerais de vida após a morte deem uma olhadinha no livro A Crise da Morte do Ernesto Bozzano que é um clássico nessa área. Pode passar, Ricardo. Aqui uma pessoa fora do corpo e aparece ali uma pessoa que morreu no assassinato. Acontece que a mente plasma tudo aquilo que a pessoa está imaginando. Então veja, Ricardo o cara está desencarnado aquela faca no peito dele não é uma faca é uma forma pensamento que a mente dele reproduziu a partir da facada que ele tomou no corpo mas ele acha que a faca está presa que ele está sangrando mas o corpo que sangra ficou na terra a entidade reproduz tudo e aí uma pessoa fora do corpo aplica um passe clareia ela e ela passa para o outro plano porque ela percebe que ela não está morta aquela faca não existe e lentamente ela vai sendo descondicionada e volta a seguir seu caminho evolutivo do lado de lá. Mas uma entidade dessa é que cada copa num médium numa sessão de desobsessão falando assim olha, vocês me ajudem eu estou com a faca no meu peito e aí um doutrinador daqueles bem radical fala assim você não tem faca no peito você não tem mais corpo irmão mas a entidade não sabe disso então o doutrinador burro vamos falar claro ele não sabe lidar com as entidades então você fala assim olha, tem uma faca aí que bom que você chegou aqui porque nós vamos te tratar essa faca vai ser diluída na luz tem um monte de médicos extrafísicos que vão te dar uma força aí a entidade imbuída dessa nova ideia o corpo astral dela começa a mudar o processo dissolve a forma mental da faca ou o que quer que seja mas o doutrinador esses aí chatos que parecem crentes doutrinadores ele está preocupado em doutrinar não em ajudar então por isso que é importante um tema como esse que eu estou clareando aqui para vocês e tirar da experiência porque é muito fácil a pessoa dar palpite lendo sem ter prática eu não estou falando baseado em anos de experiência nisso com conhecimento de conjunto para dar uma visão de desobsessão um pouco mais ampla pode passar aqui nós temos o Jairo desencarnado preso ali o rapaz projetado fora do corpo e o amparador o mentor dele dando um passe com ele para soltar aquele espírito é uma das coisas que eu mais faço esses anos todos Ricardo sou levado para dar passe em lugares pesados com entidades seja no umbral seja aqui no Astral de São Paulo no Rio onde eu cresci ou em qualquer lugar é minha 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 prática principal né então eu fico vendo às vezes estudantes saindo do corpo e falam assim eu queria sair do corpo para ir para a Órion para as Pleiades e eu que trabalho com isso há anos ralando pra caramba eu não estou indo a Órion as Pleiades estou dando passe aqui em Diadema Niterói Duque de Caxias interior da África interior do Nordeste então tem muita gente falando muita coisa com um ego enorme sem perceber o real de frente e a pessoa querendo grandes experiências do lado de lá sai do corpo e se depara com uma entidade que desencarnou no bairro dela por violência e ela fala por que eu estou aqui eu queria estar lá em cima porque os mentores levaram para dar passe tem muita gente que não quer isso e os mentores não vão auxiliá-la porque em primeiro lugar o serviço depois a expansão da consciência pode ir aqui um tipo de ataque é o psicológico em que a entidade toma um formato diferente para tentar enganar a pessoa se passando por um parente desencarnado ou um mentor e é uma entidade obsessora disfarçada é um dos ataques mais comuns utiliza-se a plasmagem do corpo astral para tomar um formato para enganar alguém dica não vai pela aparência uma entidade pode tomar um formato mas ele não tem como mudar o padrão médio da energia você sabe que tem alguma coisa errada e uma entidade do bem você sabe que está na presença de alguém sadio a energia não engana os parâmetros superiores que a entidade apresenta não engana muita gente é enganada achando que está vendo uma entidade superior ou um parente desencarnado que ela tanto queria ver e às vezes é o engano o engodo extrafísico preste muita atenção nisso gente se vocês tiverem dúvida aplique um passe fora do corpo na entidade que na mesma hora desfaz toda a enganação então dica qualquer coisa projeta a luz a luz mostra a verdade de frente para vocês pode ir aqui uma entidade obsessora um ataque energético muito comum entidades projetam farpas energéticas como dardos extrafísicos petardos energéticos como pedras energéticas ou rajadas de energia negativa para tentar baixar o clima mental do projetor colocar ele com a autoestima baixa para que fique à mercê dessas energias não deixem autoestima baixa dentro de vocês mesmo em meio a um problema sério mantém a autoestima alta que é o que você tem para enfrentar tudo de fora não pode cair a autoestima eu estava contando outro dia numa live Ricardo que eu tinha dado uma palestra e eu tinha usado um trecho de uma canção do Frejá que era o guitarrista e vocalista do Barão Vermelho uma canção em que ele tirou um trechinho do poeta Vitor Hugo do século XIX que dizia assim que você fique triste por um dia mas não pelo ano inteiro provavelmente o Ricardo conhece essa música e esse trechinho do Frejá ele tirou do poeta Vitor Hugo francês que você fique triste por um dia mas não pelo ano inteiro eu dei uma palestra e comentei sobre isso na madrugada daquele dia eu tive uma projeção e um mentor espiritual falou assim para mim eu vi você falando lá na palestra que podia ficar um dia triste mas não pelo ano inteiro e ele falou assim você Wagner todo médium que trabalha com desobsessão não pode ficar um dia inteiro triste porque você vai sofrer um ataque espiritual as entidades obsessoras que não tem acesso vão ter no dia que você tiver com a autoestima baixa então nem um dia você pode ficar triste você pode ficar triste por duas horas depois melhora vai trabalhar faz algo para sair da crise ruim nem um dia você tem só tem duas horas para ficar triste imagina Ricardo olha o ditado que você fique triste por um dia mas não pelo ano inteiro eu não tenho nenhum dia eu tenho duas horas porque senão vou sofrer um ataque espiritual então mantenha uma autoestima elevada mesmo que esteja está tudo ruim fora dentro tem que haver algo melhor para contrabalançar não use aquela desculpa está tudo ruim por isso que eu estou ruim não se está tudo ruim fora você precisa melhorar por dentro para enfrentar a coisa ruim de fora e numa época dessa difícil que a gente está vivendo mais luz dentro da consciência mais estudo correto mais pensamento sabe estava falando com o Ricardo antes ele vai fazer um trabalho com vocês aí numa das lives sobre as virtudes bem justiça cósmica elevação a concentração em valores mais altos sabe grandes mestres deixaram esses ensinamentos para nós Jesus Buda Krishna tem tanto cara bom que deixou mensagens de autoestima se a gente estudar o que esses caras deixaram o clima não vai cair nenhum de nós é anjo ou santo mas é possível um clima melhor é ser feliz é a grande desobsessão pode ir Ricardo aqui um ataque por forma pensamento a entidade criou uma forma mental para tentar assustar o projetor o projetor está tranquilo porque sabe que é uma forma mental e o mentor atrás como é que se sabe que é uma forma mental primeiro ela não tem comunicabilidade não é uma entidade viva segundo não tem mobilidade é paradona e terceiro os olhos são vidrados sem inteligência uma entidade viva e toda entidade está viva encarnada ou desencarnada tem vivacidade uma forma mental é algo parado claramente é como um boneco de cera dá para ver claramente projetando energia aquilo dissolve pode ir aqui um ataque muito comum Ricardo o ataque erótico sexual que lá no passado ganhou aquelas tintas medievais de de íncubos e sucubos né eu tinha falado com o Ricardo que tem esse outro material que eu posso apresentar numa outra live depois o Ricardo vai explicar para vocês acho que o Ricardo não deu a notícia ainda para vocês espero que seja boa né Ricardo para o pessoal no final da apresentação você vai explicar por quê é uma entidade toma um formato erótico para tentar seduzir a pessoa a pessoa tenta um abraço ali vai ser drenada no acoplamento energético com a entidade pode passar Ricardo e aí se a pessoa irradiar energia revela a verdade ali então esse material de íncubos e sucubos e ataques sexuais é uma coisa à parte que eu posso abordar numa outra live pode ir bom aqui Ricardo isso aqui é muito importante no hinduísmo existem várias linhas né o Vedanta o Samkia o Yoga o Mimansa sistemas como o Yoga e o Samkia que são sistemas dualistas trabalham com isto que a gente está vendo existe uma energia um princípio maior chamado Purusha em sânscrito o espírito supremo que está em tudo ao manifestar sua energia na criação porque matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante ou seja o poder criador gerador de tudo ao emanar de si algo que é uma luz uma energia isso se condensa e forma a vida porque tudo é gerado na luz então esse princípio espiritual quando gera a manifestação a manifestação é energia e a energia é subdividida em três níveis de acordo com o sistema Samkia ou Yoga ao qual os dois sistemas são aparentados essas três qualidades da energia são chamadas de Gunas palavra do Sam Gunas seria cordas ou qualidades ou seja toda energia manifestada está subdividida em três Gunas três qualidades a qualidade primeira é chamada Rajas que é tudo aquilo que estimula a atividade então algo que é estimulante você fala tem a qualidade de Rajas então aquilo é Rajas a segunda qualidade é Tamas que é inércia paralisia tudo aquilo que trava tem a qualidade de Tamas você fala isto é Tamás e Sattva que é o equilíbrio ou pureza entre ambas as anteriores então quando algo está em pleno equilíbrio saudável você fala aquilo é Sattva então tudo na natureza nós podemos classificar isto é Rajas Tamás ou Sattva Rajas que é a atividade Tamás que é a parada e Sattva é o equilíbrio então por exemplo Ricardo vamos pegar a nível de comida para facilitar uma pessoa tomou café café tem cafeína cafeína é estimulante então cafeína é Rajas uma pessoa comeu algo muito pesado e aí deu uma soneira a soneira é Tamásica vai fazer ela parar agora alguém comeu um alimento integral arroz integral por exemplo ele é Sattva vamos pegar nível de emoção uma pessoa que briga por qualquer coisa pavio curto ela é Rajasica uma pessoa covarde que nunca toma um posicionamento nenhuma decisão ela é Tamásica e uma pessoa que sabe o momento certo de decidir e o momento certo de ficar calado estrategicamente falando ela é Sattva então tudo aquilo que desequilibra a gente para os extremos vai gerar obsessão tudo aquilo que nos centra no meio em equilíbrio como o Buda preconizava o caminho do meio é Sattva então Rajasica uma pessoa que briga muito está sujeito a obsessão Tamásica uma pessoa fraca autoestima baixa está sujeito a obsessão Sattva não tem obsessão porque a pessoa está no ponto de equilíbrio então a moda hindu podemos explicar as obsessões pelas qualidades das três energias Rajas Tamás e Sattva tudo que é Sattva é desobsessivo tudo que é Rajas e Tamás é altamente obsessivo e os obsessores aproveitam para promover os ataques sabe aquele obsessor violento? Rajásico sabe aquele sujeito que não aceita que morreu? Tamásico sabe alguém que está tranquilo do lado de lá? Sattvico então por isso que é bom Ricardo ter a visão de conjunto para a gente comparar sistemas diferentes e achar pontos em comum pode ir e esse é um dos símbolos das três energias o Prepetamas vermelho é Rajas o branco é Sattva é o símbolo Yogi das três Gunas pode passar tá aqui classicamente falando o que é uma obsessão espiritual? tecnicamente descrevendo é todo e qualquer processo que envolva influência psíquica negativa mental, emocional ou energética de uma consciência sobre a outra pode ir basicamente podemos classificar a obsessão de quatro maneiras primeira um desencarnado assediando o encarnado esse é o clássico que todo mundo conhece uma entidade extrafísica obsidiando invisivelmente uma entidade intrafísica encarnada aqui segundo tipo um desencarnado obsidiando outro desencarnado Ricardo são dois inimigos no umbral um armando pro outro é um desencarnado atacando outro desencarnado terceiro um encarnado atacando o encarnado por exemplo o Ricardo tem um bom poder de concentração o Ricardo se aborrece com alguém e antes de dormir o Ricardo começa a falar assim quer saber eu vou mandar uma rajada de entidade de energia pesada pra que essa pessoa não durma essa noite porque ela vai me pagar o que ela anda fazendo e como o Ricardo mexe bem com energia ele concentra e manda um petardo energético pra afetar a outra pessoa isto é um ataque espiritual de uma pessoa encarnada sobre outra é uma ação de obsessão então vocês que trabalham com energia não pensem negativo porque vai petardos energéticos na direção de quem você pensou e a gente sabe a história de tanta gente que escorregou no caminho que antes era um trabalhador da luz escorregou o lado escuro da força se tornando uma entidade trevosa com o tempo a história está repleta de exemplos e por incrível que pareça Ricardo os chamados magos trevosos ou entidades trevosas não surgiram do nada eles sabiam manipular a energia eram muitas vezes estudantes espirituais que se perverteram em algum ponto da jornada e passaram a jogar no lado escuro da força que tristeza falar isso que muitos magos trevosos eram estudantes espirituais que o ego da pessoa em algum momento subiu e ela se desviou e já não tem mais o altruísmo que tinha antes e até ataca tudo que é coisa da luz mas também não compete a gente julgar nada só estou colocando uma situação que sempre ocorreu de desvio na senda e a gente tem que tomar muito cuidado nós todos a vida inteira para que a gente não perca o rumo da luz porque sem a luz a gente estaria frito e o quarto tipo o encarnado afetando o desencarnado Ricardo deixa eu dar um exemplo é dona Maria perdeu seu José que era o seu marido e ela descobriu após a morte dele que ele tinha várias amantes e outros filhos e dona Maria era uma estudante espiritual ficou magoadíssima o homem que ela tanto amava enganava ela há anos e ela não sabia ela senta à noite para fazer uma vibração para o José mas ela está com raiva então ela começa pensando assim José você deve estar no umbral porque você me enganou você vai pagar estou te mandando uma energia aí tomara que você fique aí um tempão isso é um ataque espiritual de uma pessoa encarnada emanando uma energia ou formas mentais contra alguém que está no astral inferior se o seu José estiver no nível melhor isso nem chega dele mas se ele não estiver bem essas farpas energéticas dela vão pegar nele podia ser o contrário dona Maria desencarnou e seu José ficou e ele fazendo isso é um exemplo assim que eu estou dando assim bem genérico uma pessoa daqui pode afetar a outra do lado de lá no caso de alguém que perdeu alguém por suicídio o que eu falei antes por que você fez isso é uma cobrança jogando culpa na pessoa que não está legal você ainda joga culpa isso é obsessão de um encarnado sobre desencarnado então nós temos esses quatro tipos gerais que vocês estão vendo aí pode passar quanto a instalação do processo obsessivo podemos destacar três tipos aqui Ricardo usei como referência Allan Kardec nos livros da codificação espírita e ele de forma muito sábia classificou as obsessões em três níveis primeiro obsessão simples que é aquela que ocorre mas ela não fica não é crônica aqui no Brasil a gente chama de encosto a entidade encostou daqui a pouco sai é igual gripe você fica gripado um, dois dias depois o organismo reage e manda embora não é uma coisa crônica então obsessão simples todos nós estamos sujeitos num dia que a gente não está bem ou no momento que a gente está projetando coisa ruim contra os outros nesse dia pode algo encostar mas depois você melhora no outro dia não é nada crônico porque aquilo não era a sua média foi um dia ruim amanhã você vai estar melhor o segundo tipo já é um grau a mais é fascinação quando uma entidade joga pensamentos na mente da pessoa que fica fascinada e não consegue enxergar a realidade por exemplo supõe Ricardo que você conhece um amigo ou uma amiga que entrou num relacionamento novo e você conhece a pessoa com a qual essa pessoa sua amiga vai se relacionar e você sabe que é uma pessoa que apronta que engana os outros você alerta a pessoa fala olha essa pessoa eu conheço ela engana mas a pessoa está apaixonada fascinada não acredita fascinada não consegue raciocinar fora da paixão e aí é enganada passa o tempo ela fala por que você não me avisou Ricardo você tinha avisado mas ela está fascinada qualquer pessoa presa escrava de um vício está fascinada por aquilo que lhe prende no vício não consegue raciocinar sem aquilo então entidades obsessoras projetam um véu de energia em volta da aura da cabeça da pessoa a pessoa fica fascinada sabe aquelas pessoas que você fala como é que não cai a ficha ela não está vendo não cai ela não consegue entender todo mundo já viu aquilo menos ela e ela vai teimar com você ela está fascinada existe fascinação individual como existe fascinação grupal de seitas sobre pessoas e cuidado tem muito lugar que não parece mas tem comportamento de seita prendendo a pessoa obrigando ela a pensar só de um jeito só estudando livros daquela área não deixa ter visão de conjunto para outras áreas tem muita fascinação grupal que é um tipo de obsessão coletiva e o terceiro que é a subjugação então é claro que entre esses três níveis começando pela obsessão simples e ela acontecendo toda hora vai virar fascinação com o tempo com os anos vai virar subjugação a entidade dá um comando a pessoa igual a marionete ou obedece mas para chegar na subjugação são anos de fascinação e antes anos de obsessão simples é gradativa e essa subjugação que o pessoal chamava de possessão por exemplo o diabo possuiu ela na verdade não era isso o Kardec falava não, não entrou nada é uma subjugação uma mente poderosa dominando a mente mais fraca não é entrada no corpo daí o nome subjugação e essa classificação aqui ela é correta até os dias de hoje pode ir quanto aos processos obsessivos utilizados pelos obsessores podemos destacar vários primeiro processo energético manipulação de energia ruim em cima de alguém dois processo hipnótico então entidades que são versadas em magnetismo e hipnose e dão comandos hipnóticos que a pessoa vai cedendo cedendo a ponto de ser uma marionete da pessoa das entidades em alguns momentos terceiro processo mediúnico isso é bom falar Ricardo uma pessoa uma pessoa começa a ter um sintoma mediúnico ou espontâneo então ela vai no lugar e começa a desenvolver se ela está num lugar sério o lugar sério vai educá-la não é só o fenômeno mediúnico é educar a consciência para lidar com a mediunidade e fazer daquilo um processo criativo e positivo e benéfico para a pessoa e para todo mundo um processo sátirico mas se a pessoa vai no lugar e força a barra com a mediunidade ou as pessoas do lugar forçam a barra para ela isso é um processo urajásico ou tamásico que não vai dar muito certo então algumas entidades obsessoras principalmente de outra vida estão buscando um acesso a essa pessoa quando essa pessoa abre a mediunidade sem ter equilíbrio e sem ter educação num grupo sério essas entidades começam a usar a mediunidade da pessoa para dar o acesso para elas e aí a mediunidade aberta destrambelhada dá acesso aos espíritos pesados porque não seria um processo educado disciplinado com mentores de luz superentendendo por isso mediunidade é coisa séria não é brincadeira espiritual e quanto maior for a sensibilidade mediúnica mais estudo mais pé no chão por parte do médium para não dar viajada na maionese astral e se lascar todo em processo de obsessão pode ir Ricardo 4 processo projetivo é quando há os ataques fora do corpo 5 processo indireto é quando sem conseguir acesso direto a pessoa uma entidade tenta assediar alguém próximo para chegar nela ou seja irrita alguém próximo para esse alguém irritar o médium e destrambelhá-lo completamente 6 processo ritualístico são os processos que envolvem trabalho de magia em algum nível pode ir quanto aos objetivos da obsessão podemos classificá-los em dois tipos um objetivos individuais que são esses que a gente estava vendo e dois objetivos coletivos o Ricardo nessa altura do campeonato eu já estou falando praticamente a uma hora então seria bom a gente parar nesse ponto abrir para as perguntas em relação a isso e a segunda parte você que vai dar a notícia para o pessoal então vamos lá pode pode fechar a apresentação eu já estou falando eu já estou falando Obrigado.